Na estreia do segundo turno do Campeonato Pernambucano, o Timbu jogou em casa contra o Petrolina, equipe que conquistou apenas um ponto no primeiro turno. Dentro das quatro linhas, o Náutico entrou sem o atacante Chiesa, que foi negociado com o clube chinês. Mas a equipe ao Virrubra não quis deixar o torcedor com saudade. Rogério fez o cruzamento, o Alemão desviou de cabeça e a bola terminou no travessão. Bruno Colasso cruzou, Elton cabeceou forte e de novo o travessão salvou o Petrolina. É, mas na terceira chance perigosa, o Timbu não quis desperdiçar. Bruno Colasso cruzou, a bola passou na frente de Alemão e ficou para Elton mandar com estilo para o gol. Náutico 1 a 0. Elie Carlos também tentou nessa bola de fora da área. É, mas quem estava na tarde inspirada era mesmo o atacante Elton. Depois de bela jogada individual de Rogério, o atacante cruzou e ele estava lá no meio da área para aguardar. Náutico 2 a 0. Elie Carlos quase marcou, mas seria contra. O volante tentou afastar e por pouco não botou para dentro. Felipe salvou pelo Náutico. É, mas o Náutico não parou de apertar a fera sertaneja. Rogério cortou o marcador e bateu o colocado e o travessão estava lá de novo para salvar. No segundo tempo, a equipe do Petrolina até que tentou um golzinho. Nessa jogada, o atacante ficou cara a cara com Felipe mais, mandou para fora. E quem queria aproveitar as mesmas oportunidades era Rogério. Ele escapou pela esquerda, curtou a marcação e mandou uma bomba. Gol láce do Náutico 3 a 0. Logo depois, Elie Carlos mandou linda bola de novo para Rogério, que driblou o zagueiro e mandou para a rede. Segundo gol de Rogério, quarto do Náutico. E só dava Rogério em campo. Ele recebeu, tirou o zagueiro e de perna esquerda mandou uma bomba no ângulo do goleiro. Terceiro gol de Rogério, 5 a 0 Náutico. Giovani passou para Rogério e antes dele finalizar, o zagueiro Jeffinho mandou para o fundo das próprias redes. Rogério saiu comemorando, mas o árbitro deu contra. Ainda teve espaço para o gol do jovem Renato. No lançamento, ele ficou cara a cara com o goleiro, fez o drible de corpo e mandou para dentro. Renato, Náutico 7 a 0. Rogério queria mais. Ele ganhou na corrida para o marcador e foi puxado dentro da área. Pênalti. E ainda cearado, Petrolina levou o cartão vermelho e foi expulso. Na cobrança, Giovani Augusto bateu com muita categoria para fechar a conta. Fim de jogo nos aflitos. Náutico 8, Petrolina 0.